Tem estádio que você bate o olho e pensa, hum, esse é a raiz, é o caso do maravilhoso Couto Pereira, a casa do Coritiba. Então vamos ver esse estádio lá de cima com o drone, mas antes disso, se inscreve aqui no canal e deixa um like no vídeo, que isso ajuda demais esse projeto e esse vídeo a crescer ainda mais. Aproveita e deixa aqui um comentário me dizendo quais estádios você gostaria de ver lá de cima com o drone. Vamos ver agora o maravilhoso Couto Pereira. 40.310 lugares, esse é o gigante e majestoso Couto Pereira. A casa do Coritiba tem cara e ambiente de estádio raiz. Quando está lotado, o Couto se torna um ambiente único que empurra o verdão e complica demais a vida dos adversários. Não é por acaso que tradicionalmente o coxa é tão mais forte jogando em seus domínios. Quando o senhor entra no Couto Pereira, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Obrigado, Deus. O Couto Pereira é majestoso, ele é imponente. É um estádio que manteve essas linhas de um estádio em formato olímpico. Tem uma acústica muito boa. Cara, a gente vem duas horas antes para ficar contemplando o Couto Pereira. Mas eu acho que a característica principal é um estádio, a gente chama o majestoso Couto Pereira. É o alto da glória, é um estádio glorioso. O estádio Major Antônio Couto Pereira foi inaugurado em novembro de 1932 e seu maior público na história foi na visita do Papa João Paulo II em 1980, quando 80 mil pessoas adentraram ao gigante de concreto. Um estádio com mais de 90 anos de existência já viveu de tudo, passou por algumas transformações e certamente passará por uma nova em breve. Em toda essa jornada, uma coisa ficou certa. O Couto Pereira é fundamental na história do Curitiba e a torcida alviverde faz desse gigante de concreto um verdadeiro inferno verde.